Olá amigos, seguidores do nosso Instagram, eu estive na cidade de Juazeiro, em uma festa do Ministério Canã e tive a curiosidade de ir conhecer o orto, vi lá uma idolatria de dar tristeza na gente, mas a gente não ignora, porque quando o homem não conhece a Deus, ele se envolve com tantas coisas que não edificam, que não trazem a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo, a intimidade de falar realmente com Deus, eu não ignorei não, mas fiquei pensando em um missionário americano que esteve aqui por volta de 1936, dois anos antes do Padre Cícero falecer, e é este missionário, conhecido como Eduard McLean, que implantou aqui a semente do protestantismo. Parabéns pela Igreja Batista Americana, que enviou este missionário e fez um grande trabalho nesta cidade. Inclusive, uma das ruas aqui de Juazeiro do Norte tem o nome de Eduardo McLean, em homenagem exatamente ao trabalho feito por este cidadão americano, que também é um cidadão do céu e que fez um trabalho brilhante no meio do povo do Cariri. Parabéns, parabéns e convido vocês, sempre que puderem, dá uma passadinha no nosso canal no YouTube, o canal do protestantismo no estado do Ceará. Ok? Historiador Carlos Castro agradece a todos vocês. Valeu, que Deus abençoe a todos.